Bem-vindos a mais um vídeo da Plano de Portugal. Hoje estamos aqui para falar sobre o Discord, essa ferramenta tão necessária para evoluir no jogo e para conectar com outros jogadores mais experientes, para ajudar os menos experientes, para organizar muita coisa dentro do jogo. Pistas de corrida, os nodos, tipos de construção que fazemos, discussões, conselhos, informação, está tudo no Discord. Sem o Discord estão a passar ao lado de muita informação sobre o jogo e vão ter talvez menos sucesso no jogo. Então eu aconselho-vos a instalarem o Discord para terem mais sucesso. Aconselho-vos também a terem instalado o Discord tanto no computador, no vosso computador pessoal, ou no portátil, e também no vosso celular, no vosso telemóvel. Ok? Ter os dois sincronizados, na mesma conta, com o vosso nome de jogo na Plano, como bem que seja o mesmo nome, para que seja mais mais fácil toda a gente vos encontrar. Podem ter visto uma propriedade que vos queiram fazer uma proposta boa e não vos conseguem encontrar porque vocês têm um nome diferente no Discord. Então, abram a conta no Discord com o mesmo nome que têm no jogo, ok? Uma das coisas, uma das dificuldades que vão encontrar é como encontrar os servidores dentro do Discord e até os canais dentro dos servidores que eu vos vão dar a informação mais importante. Eu vou começar por vos apresentar dentro do Discord o canal da Upland Portugal, ok? O nosso canal. canal. Depois vou-vos mostrar também o canal oficial do jogo, da Upland. E vou-vos também mostrar um servidor da Analytic Assassins que eu considero, a par da House of Spark, um dos servidores também muito importantes para começar o Discord, ok? Eu já fiz um vídeo sobre a House of Spark. Eu vou, no final deste vídeo, eu vou colocar lá o vídeo para vocês poderem abrir e ver. É um dos servidores mais importantes da House of Spark, para poderem alugar os vossos Sparks e receber o PX. E depois, mais para a frente, quando vocês já tiverem um pouco mais financeiramente nos jogos, estejam mais avançados, poderem também pedir ajuda à House of Spark para construir as vossas propriedades, as vossas construções nas vossas propriedades. Isto se não conseguirem entrar em nenhum grupo aqui no Discord, onde tenham amigos ou façam amigos em que consigam fazer a negociação direta com os jogadores para que vos ajudem nas construções. Essas ajudas são necessárias, porque senão demoram uma eternidade a fazer uma construção de uma simples casa numa propriedade, ok? Então vou-vos já aqui mostrar o nosso canal aqui do Discord da Plano de Portugal. Começando aqui pelo geral, é onde toda a gente conversa com toda a gente, onde a informação se cruza sobre propriedades, sobre estratégias, sobre dúvidas. Uma grande parte dos meus vídeos têm saído aqui do geral, onde os jogadores colocam dúvidas e até sugerem que o próximo vídeo seja sobre alguma coisa. Fiz sobre a blockchain, sobre os Sparks, é que está o vídeo que eu vou colocar no final deste vídeo para vocês poderem ver. Este é o geral, onde vocês podem, e chamem-me por mim, eu estou sempre aqui. Se não estiver, há outros amigos aqui dentro do grupo que vão poder responder. Mas uma vez por dia, duas vezes por dia, eu venho sempre ver e tento sempre ajudar toda a gente, ok? Podem também enviar-me mensagens diretas para mim e entrar em contato comigo e colocar as vossas questões. Portanto, subscrevam este canal. Eu vou colocar um link neste vídeo no YouTube, é só abrir a descrição e vai estar lá um link para a Plano de Portugal. E aqui na Plano de Portugal nós colocamos vários servidores que são muito importantes. Se vocês virem aqui ao separador, ao canal da Plano de Portugal, onde diz servidores importantes, vão ver já aqui uma série de servidores que são importantes. House of Spark, Analytic Assassins, Aplano Optimizer, Treasure Hunting, ApixBuddy, Metaventure Appies, ApixSpark Exchange, ok? Tem aqui já alguns. Eu vou criar uma playlist no YouTube, onde essa playlist vai ser só sobre o Discord, ok? Este é o primeiro vídeo, é o vídeo mais básico, onde vocês vão ver onde podem ir buscar a informação e os servidores mais importantes. E depois eu vou dedicar um vídeo a cada servidor que eu considere importante, porque são servidores que requerem uma explicação maior. Então vou dedicar um vídeo a cada servidor que seja importante, ok? E depois os outros todos vocês vão encontrar, como vocês podem ver, tem aqui imensos servidores. Alguns que use mais, outros que use menos, mas que por vezes é necessário irmos lá buscar alguma informação, ok? Então aqui ainda no nosso servidor da Plano de Portugal, temos também aqui um link com o jogo Aplano, onde entram as últimas notícias do jogo, ok? É automático, assim que eles colocam uma notícia bem aqui inteiro. Portanto, ao subscreverem o nosso canal, têm também acesso a essa informação. Aqui muitas dicas sobre as caças ao tesouro, que decorrem caças ao tesouro, ou seja, as caças ao tesouro normais, contra outros jogadores, o Treasure Rush, a Spark Week, tudo um pouco nós falamos aqui na caça ao tesouro, neste separador, ok? E é muito importante porque isto é uma fonte de lucro, de UPX muito grande, ok? Por exemplo, estou aqui a mostrar hoje que apanhei um Rare de 22.500 UPX e para se chegar aí é preciso jogar muito, é preciso tentar várias vezes, a localização tem que ser a mais correta e nós podemos discutir isso tudo, ok? E vocês podem ter essas dicas todas se nos vierem aqui a fazer companhia ao nosso canal, ok? Tem aqui também um separador para os jogadores iniciantes, onde eles poderão colocar aqui, não há aqui muito porque eles normalmente colocam no geral, eu dou alguma flexibilidade sobre isso. Os jogadores experientes, ainda não temos aqui os jogadores experientes a colocarem muitas perguntas, nas dúvidas sim, há aqui várias perguntas com várias dúvidas, vocês podem ter acesso a esta informação toda. Sobre a Spark Week, temos aqui também informação sobre a Spark Week, o que está a acontecer com os automóveis, os nodes, o desenvolvimento. Sobre a construção, também temos aqui dúvidas que colocam sobre as construções. Como já falei, os servidores mais importantes, temos aqui também uma parte para a informação, para onde podemos ver as cidades em que tiers estão. Temos aqui também o mapa para nos deslocarmos dentro da Upland. Os vídeos de ajuda que eu já fiz, eu coloco-os aqui. E temos também a venda de propriedades, onde os jogadores podem publicitar as suas propriedades, ok? Para não tornar o vídeo muito longo, vou já passar então para o servidor da Upland, original do jogo, ok? Onde eles, este link também para a Upland, para o servidor da Upland, também vai estar na descrição deste vídeo, e se ainda não tem, para quem ainda nem tem sequer Discord, que há muitos jogadores que não têm Discord, o link vai estar lá, até os anos descansados vão encontrar, ok? Dentro deste servidor, depois de instalarem, depois de já terem o Discord, depois de já terem conseguido entrar aqui no link que eu vou deixar, também no Upland, no servidor do jogo, então depois venham novamente ver aqui esta parte do vídeo, para entenderem aqui algumas coisas que eu vou agora dizer. Nesta parte de announcements, portanto está tudo em inglês, é onde eles colocam tudo o que está a acontecer, portanto, ao minuto, certo? Se alguma coisa aconteceu agora, eles vão colocar aqui. Portanto, é muito importante ter acesso a este canal, e vir aqui ver todos os dias, eu diria até, os announcements, e ver o que é que está a acontecer, nesse momento. Mas tem aqui, também uma parte sobre as regras, em que convém vocês lerem e saberem como se comportar dentro do servidor, ok? Para que não cometam erros. Se cometerem um erro, vão ser chamados a atenção por um dos moderadores, mas convém não cometer esses erros. Então, aí as regras. Aqui alguma informação, também, sobre o jogo, que o próprio jogo disponibiliza. Está tudo em inglês, portanto, quem tiver dificuldade em entender inglês, vai ter dificuldade em perceber o que é que estão a dizer aqui. É por isso que nós estamos a fazer estes vídeos em português, para facilitar todas as pessoas que não conseguem perceber inglês, ok? Depois temos aqui algumas informações de jogo. Algumas coisas que são aprimoradas no jogo. Algumas pequenas mudanças que são feitas. Vêm ter aqui. Portanto, vão bem também, de vez em quando, virmos aqui ver. Só para termos a noção de se está tudo igual, ou se houve alguma alteração em alguma situação. Ok? Atualizações, também, aqui. Portanto, é precisamente este canal que eu tenho o link direto para o servidor da Plante Portugal, com todas as atualizações do que está a acontecer. Aqui tem um canal onde fala sobre... Portanto, a Plante cria alguns concursos, ok? Portanto, o último concurso que criaram foi sobre a street view, a vista de rua de uma propriedade que fosse espetacular. E a Plante deu 5 mil IPX aos melhores que colocaram lá, as melhores street view, as melhores vistas de rua, das suas propriedades ou de uma propriedade que eles gostassem de ter, ok? Portanto, a Plante, todas as semanas, lança aqui alguns concursos. Eu já entrei em alguns, já ganhei um, pelo menos. Dois, até. Sim, já ganhei dois. E os prémios, por vezes, são muito bons. Houve um que eu ganhei, portanto, está aqui o que eu ganhei. Este aqui foi de 60 mil IPX. Então, como bem virmos aqui... Eu sei que é em inglês, tem mais dificuldade. Eu vou tentar fazer algumas atualizações sobre isto, porque acho que isto é importante para os jogadores que estão a começar. Já têm aqui uma oportunidade de ganhar alguns IPX e passam lá, porque nem percebem, porque está em inglês e, se calhar, não conseguem dominar a língua. Ok? Mas isto é muito importante. Isto é aqui um canal só para os jogadores mais iniciantes, que estão a começar, para que possam vir aqui e falar uns com os outros. Novamente, está em inglês. Se virem para o nosso canal, poderão fazer o mesmo, mas em português. Aqui, uma coisa que é muito comum, que estou a ver que é muito comum, os jogadores visitantes, que estão no nível de visitante, pedirem visitas para poderem passar a Plunder, para poderem evoluir no jogo. Ok? Eu tenho uma forma de pensar diferente. Eu acho que se começarem logo a fazer caças ao tesouro, por exemplo, se vierem para São Francisco, começarem a fazer caças ao tesouro, não precisam estar aqui a pedir visitas, mesmo não tendo propriedades. As caças ao tesouro dão muito lucro e não precisam estar à espera disto. Em três ou quatro dias, vocês conseguem passar logo para a frente, que vão estar ali todos os dias a pedir visitas, que por vezes é difícil, os jogadores podem não estar nessas cidades. Aconselho a que, quando instalarem o jogo, o jogo a plan, no vosso telemóvel, ou no computador, quando vos for solicitado a que cidade querem começar, aconselho a irem para São Francisco. Isso pode-vos dar um avanço muito, um avanço inicial, um arranque muito bom no jogo. Ok? Irem para cidades de tipo Detroit, cidades pequenas, onde as caças ao tesouro são muito baixas, perdem dinheiro em cada caça ao tesouro que fazem, quase. Portanto, não dá muito. São Francisco ou Manhattan, uma das duas seria a melhor escolha. Ok? E depois tem que começar aqui a ter também informação sobre os Legits, sobre o futebol americano, e toda essa parte do jogo, que são os Legits. Já tem aqui um canal sobre o Porto, para que as pessoas comecem a falar sobre as potenciais localizações dos terrenos, coleções, seja o que for, porque cada vez estamos mais perto do lançamento da cidade, embora ainda não tenha sido anunciado. e pronto, pois tem aqui muita informação que é importante. Tem aqui uma parte também muito importante, que é os projetos da comunidade. É aqui onde vocês poderão também vir buscar muitos dos servidores que vocês considerem importantes para vocês. Eles são colocados aqui, eu próprio coloco aqui, como vocês podem ver, está aqui a House of Sparks. Eles também fazem aqui publicidade, assim como eu faço. Tem aqui outros, a Planned Ventures, tem aqui outro, a Pix Tavern. Portanto, é uma questão de irem vendo, irem lendo, irem vendo qual será os servidores que mais interessantes são para vocês, e irem juntando-se, irem entrando, irem vendo, e ver quão dinâmicos são as pessoas que fundaram esses servidores, e juntarem-se, e fazerem parte dessas comunidades. O servidor da Planned, do jogo, tem muita informação, tem aqui outro também do debate, tem aqui um que é sobre os automóveis, e mais, continua com problemas de manutenção, os canais de problemas de manutenção, vocês podem ver o que está a acontecer, se há problemas, se não há. Quando o jogo vai, entra para manutenção, por vezes entra para manutenção durante uns minutos, eles avisam, como está aqui, que entrou em manutenção a última vez, foi no dia 25 de julho, ok? Tem aqui uma plancafé, que é chato, onde todos os jogadores podem vir aqui conviver e falar uns com os outros, e depois tem aqui uns canais que são dedicados a cada cidade, ok? Todas as cidades estão aqui representadas, desde o Rio, a Bakersfield, está aqui tudo representado, e onde os jogadores, quando se forem para o Rio, é mais provável que consigam ter aqui algumas pessoas pessoas a falar português, neste caso, ainda não consegui aqui ver nenhuma, mas é mais possível que isso aconteça, portanto, podem vir aqui a entrar, depois tem aqui algo interessante, que é as vendas das propriedades dentro de cada cidade, portanto, os jogadores vêm aqui, colocam as suas propriedades e os preços, e quem quiser estiver interessado, vai lá comprar. Mas tem aqui uma coisa também muito interessante, que é debate sobre o jogo na língua que vocês falarem, então se for português, viemos para aqui, e aí sim, aqui já vamos ver muita gente a falar português, já podemos aqui falar com muitas pessoas portuguesas, mas tem aqui várias línguas, ok? Pronto, está apresentado aqui o servidor da Aplante de Portugal, o da House of Sparks, que era um que eu podia falar hoje, que é um dos que eu acho que é muito importante para os jogadores que estão a começar, porque vão começar logo nas primeiras semanas a receber 0,01 Spark, 0,02 Spark, e depois podem alugar esses Sparks e receber o PX desse aluguer. Então, aconselho-vos a virem aqui, eu já fiz um vídeo sobre isto, portanto, no final deste vídeo vocês vão ver e vão poder consultar esse vídeo da House of Sparks, eu já fiz um vídeo dedicado a isso, ok? Então agora vou-vos mostrar o da Analytic Assassins, que é um dos que eu também considero muito importantes para quando se está a começar. Porquê? Porque é que eu acho que é muito importante para quando se está a começar? Porque Analytic Assassins eles analisam as cidades quando elas vão abrir, ok? Quando elas vão abrir eles fazem um estudo. agora no Rio de Janeiro eles fizeram um estudo e fizeram um PDF com cerca de 30 páginas de informação. Não estou a falar que eram letras pequeninas, estou a dizer que eram 30 páginas, mas eram 30 páginas dedicadas aos neighborhoods, portanto, às vizinhanças, eram páginas dedicadas às ruas e onde também diziam o que é que eles achavam que iriam ser as coleções. Ok? E é muito importante para vocês saberem onde é que vão ser as coleções. Vocês sabendo ou tendo uma uma ideia onde poderão ser as coleções, porque a informação que é dada para a Analytic Assassins não é não é que isso vai acontecer, é uma projeção, ok? É uma ideia tendo em conta o que têm sido as outras cidades e o que é essa cidade que vai abrir nesse momento, quais são os valores médios de venda das propriedades na vida real nessas ruas e nessa cidade, ok? Então eles fazem esse estudo e normalmente bate certo, eu diria que 90% da informação que eles colocam bate certo. Las Vegas foi um pouco diferente porque era uma cidade mais pequena e houve ali foi só aberto a metade da cidade o que estávamos a pensar que iria ser um pouco mais. Houve ali uma pequena diferença mas no geral eles costumam acertar muito agora no Rio de Janeiro eu penso que vão acertar bastante. O mapa estava praticamente certo o que eles fizeram. Portanto, é muito importante a Analytic Assassins usarem aqui a informação deles é só uma questão de virem aqui procurar onde é que está essa informação eu estou só aqui a tentar localizar tem aqui a discussão sobre o Rio de Janeiro a Research onde eles começam aqui onde eles vão aqui dizendo tem aqui o tal PDF que eu falei ok? que vocês podem fazer o download e consultar tão simples quanto isso e só para vocês terem uma noção do trabalho que eles fizeram que é fantástico onde tem aqui 42 páginas ou mais a falar sobre a localização as áreas melhores que tipo os neighborhoods que coleção poderá vir a ser e depois é uma questão de irmos ao jogo e irmos a essa localização quando abrir os jogadores que podem comprar FSAs comprarem as FSAs nessas ruas e nessas vizinhanças porque depois vão ter um lucro tremendo mesmo um lucro tremendo e pronto aqui a falar um pouco sobre as vizinhanças e depois penso que é na página 25 ou 26 aqui está aparecem as avenidas também vão ser quais são as melhores quais são as piores está aqui tudo então fiquem com essa noção que Analytic Assassins também vou colocar no fim deste vídeo na descrição por baixo do vídeo na descrição do YouTube vou colocar também um link para Analytic Assassins e se não o encontrarem é só irem à nossa página ao nosso servidor da Plano de Portugal e vão ter acesso a essa informação aqui nos servidores importantes está aqui Analytic Assassins ok? depois eu no futuro vou falar também sobre a Plano Optimizer sobre o Treasure Hunting a PixBuddy e por aí fora há muitos mais servidores que são importantes mas para já deixo-vos aqui com com este com estes da Analytic Assassins com o a Plano do jogo o Discord server do jogo e o a Plano Portugal que é o nosso canal o nosso servidor e que todos são bem-vindos a entrarem todos os dias vejo o número aumentar de pessoas já vamos em 42 pessoas ainda não chegámos a um mês de existência e temos cada vez mais jogadores com mais experiência e muitos também com dúvidas que vão colocando e vocês aprendem aprendem com os que já estão aqui há mais tempo mas também aprendem com as dúvidas que os outros têm coisas que se calhar vocês nem sequer pensam que poderão ser importantes mas que são importantes tudo é um pouco importante no jogo e eu aconselho-vos a fazerem isto que os jogadores vos vão aconselhando a fazer para se tornarem melhores e depois também desfrutam mais do jogo eu penso que essa é a principal vantagem não só a parte financeira vai ficar melhor no jogo mas também o desfrutar do jogo entender as coisas torna-se muito mais interessante e vocês depois também vão sentir essa necessidade de ajudar os outros jogadores e até espalhar a palavra para os vossos amigos por isso fica para breve mais um vídeo para juntar à playlist aqui do Discord este é o primeiro vídeo e vemos-nos muito brevemente está a acontecer muita coisa no jogo há um ritmo que torna-se difícil eu conseguir acompanhar com a saída dos vídeos agora nos últimos dois, três dias tentei fazer o máximo de vídeos possíveis para tentar apanhar o ritmo que o jogo está a levar há muita coisa que eu quero falar mas não tem dado porque é muita informação ao mesmo tempo portanto é preferível eu mostrar-vos agora o que é o mais necessário e depois mais para a frente irmos aos pormenores das coisas que são extras do que está a acontecer mas que também são muito importantes de falar ok? um abraço a todos fiquem bem um bom fim de semana não sei nem sempre quando virem este vídeo vai ser fim de semana mas neste momento o vídeo está a ser colocado a uma sexta-feira por isso um bom fim de semana a todos fiquem bem com muita saúde vemos brevemente até já um bom fim de semana e aí um bom fim de semana